Os argentinos do Corinthians se destacam no início da partida. Teves por receber muitas faltas, Mascherano por fazê-las. Jogo truncado e preso no meio campo. Demora 15 minutos para o primeiro chute a gol. E ele é fatal. Teves limpa o lance e bate no canto. 1 a 0 Corinthians. O primeiro chute do River também é bonito e certeiro. Farias de bicicleta empata 1 a 1. Ferrari entra na área driblando com facilidade. Sai na frente do goleiro corinthiano e toca no campo. 2 a 1 River Plate. E antes da virada de campo, o time argentino fica mais perto do terceiro gol do que o Corinthians do empate. E é assim também no começo do segundo tempo. Mas Silvio Luiz vai bem quando exigido. Mal vai o Ártaro, que anula gol legal de Teves após a cobrança de escanteio. Repare que o desvio é de Domingues. E nesse passe de Teves, o empate bate na trave no chute de Coelho. Na sequência do lance, Gadiardo simula a falta de Mascherano, que não acontece. Mas ele acaba expulso. Com um jogador a menos, o Corinthians não resiste a pressão argentina. E no lance confuso, Santana dá o último chute para marcar 3 a 1. Placar que parecia definitivo. Até que nos acréscimos, Eduardo cobra a falta e Xavier desvia de cabeça. 3 a 2. Um gol muito importante para o Corinthians. Com essa diferença mínima de um gol, a gente... Com a força da torcida que a gente tem, que realmente é maravilhosa, a gente tem tudo para reverter essa situação e passar para a fase seguinte. A torcida corintiana, que foi ao jogo em Buenos Aires, não sentiu gostinho da vitória, mas se divertiu para valer. Nas arquibancadas, uma pequena provocação da torcida corintiana aos rivais. Olha só a faixa. A Argentina não tem astronauta.